Com vários cuidados, a Câmara reabriu ao público na quarta-feira. Esse é um dos destaques da semana, que só está começando. O primeiro assunto dessa semana é a criação do Comitê de Estudos para atender aos trabalhadores de motofrete. O presidente da Câmara, Eduardo Tuma, do PSDB, determinou a criação do comitê depois de uma reunião com representantes da categoria dos motofretistas. A ideia é propor um encaminhamento definitivo aos projetos de lei que tramitam na Câmara e que tratam do assunto. Em segunda e definitiva votação, os vereadores aprovaram um substitutivo que, depois que for sancionado pelo prefeito, vai proporcionar socorro aos empresários. É uma espécie de SOS tributário para colaborar com empreendedores que estão enfrentando dificuldades nos negócios por conta da pandemia, como, por exemplo, a prorrogação dos TPUs, termos de permissão de uso. Uma taxa paga por bares e restaurantes pela colocação de mesas em calçadas. A proposta ainda depende de ser sancionada pelo prefeito Bruno Covas. Na quarta-feira, a Câmara deu mais um passo da reabertura gradual das atividades, voltando a receber o público presencialmente com controle de acesso. A comunicação foi feita na reunião do Colégio de Líderes. Será permitida a entrada de pessoas que venham participar das audiências públicas, reuniões de comissões e sessões plenárias, mas até o limite de 20% da capacidade dos auditórios e obedecendo o respeito ao distanciamento social seguro. Para reuniões nos gabinetes, será necessário um agendamento prévio. As atividades virtuais continuam e a participação da população tem sido muito grande neste período. Essa semana foram realizadas várias audiências públicas para que o cidadão possa contribuir com suas ideias e sugestões. E, no total, quase 6 mil pessoas acompanharam as discussões. As íntegras dessas audiências públicas estão em nosso canal do YouTube. Detalhes dessas e também de outras notícias você encontra no portal da Câmara. Novidades em tempo real? Fique ligado em nossas redes sociais.